Eu tô aqui lendo esse contrato e é um contrato de plano de saúde, tá? Mas realmente, sabe aquela história? Toda vez que você assina um contrato, ou com uma seguradora, ou com algum plano de saúde, e as letras são aquelas letras pequenininhas que você não consegue realmente, aí você passa por cima, né? De repente você nem olha porque... Nossa, dá uma lupa pra mim ler, mas ó, deixa eu mostrar. Olha como é grande, olha como são grandes as letras desse contrato. Esse é um detalhe só, tá? Aqui é a série Saúde. Hoje, há 22 anos, foi fundada por médicos do Hospital São Luís. Hoje, você já tem um hospital próprio, hein? Já tem um hospital próprio. Tá progredindo, sabe? Como é que é isso? Que hospital é esse? O Hospital Ematernidade São Leopoldo. Muito bem. De vocês, próprio. A S&L Saúde. Além de toda a rede credenciada por vocês. Isso, uma ampla rede. Tá bom. Agora, fala uma coisa. Há pouco tempo vocês estão trabalhando com pessoa física, né? Há pouco tempo. A empresa trabalhava com pessoa jurídica. Só com empresas? Só com empresas. E por que essa mudança? Por que eles mudaram? Porque houve uma procura, uma insistência de associados que gostariam de dar continuidade com o plano, através da pessoa física. Tá bom. Vamos falar de um plano normal pra pessoa física. O que vocês estão fazendo pra todo mundo que está assistindo o Shop Tour agora? Uma promoçãozinha pra trazer o pessoal pra cá, ficar mais saudável ainda. Hoje nós vamos estar isentando da taxa de implantação. Ótimo. Pra novos associados que ainda não tem nenhum plano de saúde ou seguro saúde, que estamos fazendo liberação imediata de consultas, acidente pessoal e exames básicos que inclui ultrassom, teste ergométrico. É isso aqui já é exame básico? Pra você já é exame básico. Já dá até exame básico. Ah. Tá? E pra quem tem um plano de saúde ou seguro com outra empresa, nós estamos fazendo uma compra especial de carências. Então, quer dizer, eu já, minha carência já tá liberada, mas eu quero ser um associado do SL Saúde. Nós vamos fazer uma compra especial. Ah, é? Tá bom. Agora, fala uma outra coisa pra mim. Me dá uma vantagem maior pra ser associado do SL Saúde. Nós estamos também trabalhando com uma promoção de nove meses de desconto, onde os três primeiros, 15% do quarto ao sexto, 10% e do sétimo ao nono, 5%. Mas, pro Shop Tour, a gente vai dar da primeira à sexta, 15%. Então, se você tá assistindo, presta atenção. Da primeira à sexta, 15%. E depois? Da sétima à nona, 5%. Você tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Agora, se você tem uma indústria, se você tem um comércio, se você tem muitos funcionários, tem planos especiais também pra esse pessoal, né? Porque foi assim que vocês começaram, não é verdade? Foi, exatamente. Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte? Você vai ligar pra cá. Olha, SL Saúde, de segunda à sexta-feira, das nove às seis da tarde. Telefone é 884-3000, Avenida República do Líbano, 192. Aqui é Jardim Paulista? Jardim Paulista. SL Saúde. Você merece.